A primeira dúvida de todos os alunos é sobre o mercado de trabalho. Então vamos lá, fizemos uma análise que em 2022 tiveram aproximadamente 300 milhões de processos. Sabendo que nem todo processo exige um perito judicial, vamos considerar uma perspectiva pessimista. Cerca de 1% irão precisar de perícia judicial. Nesse contexto, seriam mais de 3 milhões de processos necessitando de profissionais qualificados. Ou seja, esse é um mercado muito promissor, pouco explorado e divulgado. Sem contar que não estamos considerando a possibilidade de atuação como assistente técnico. É isso pessoal, quer saber mais e se tornar um perito judicial? Vem com a gente, se inscreva que entraremos em contato.